Na questão de número 145, nós temos um exercício de geometria plana que era para matar rapidamente no tempo de leitura do enunciado e sacar qual que é a propriedade que a questão está pedindo. Então o exercício diz que esse jogador aqui, ele está com posse de bola e ele vai passar para um dos outros jogadores aqui. E a condição para ele passar para os outros jogadores é que o ângulo formado com a goleira ali do outro jogador, esse ângulo aqui, se for esse jogador vai ser esse ângulo aqui, se for esse jogador aqui, esse ângulo, o ângulo formado com os pés da goleira seja o mesmo ângulo que esse jogador está formando com os pés da goleira. Então o que nós deveríamos ver aqui é que esse ângulo alfa é um ângulo que está inscrito nessa circunferência aqui. E a propriedade que nós deveríamos lembrar é que qualquer ângulo inscrito na circunferência que tenha as mesmas extremidades aqui serão iguais. Vejam só, ângulos inscritos na mesma circunferência que possuam as mesmas extremidades serão iguais. Então vejam que esse aqui, se eu escolher o Q2, esse ângulo aqui formado pelo jogador Q2 não está inscrito nessa circunferência rosa. Se ele estivesse inscrito, esse ponto deveria estar em cima da circunferência e não dentro, tem que estar aqui em cima. Então o único jogador que está em cima da mesma circunferência é o Q3. Então esse ângulo aqui, formado pela goleira e o Q3, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito na circunferência rosa que tem as mesmas extremidades do ângulo alfa. Então ele é o mesmo ângulo. Logo, o jogador que vai receber a bola é o Q3, gabarito letra bravo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma